O que foi a jogada dele, Ryan? O que foi a jogada dele? Foi ótimo, percebi bastante a deslocação do braço dele. Essa já não foi tão boa, porque depois ele não foi certo, na verdade ele ia chegar lá e não conseguir acertar nada. Esse é um jogo perfeito. Ele errou com seis pinos na segunda jogada. Só uma vez, vai lá então. Vou mostrar mais ou menos como é que se faz. Beleza. Foi meio ruim ainda, entendeu? Foi meio ruim, né? Tá certo. Daquele jeito, hein? Essa jogada foi perfeita, a ângulo foi perfeita. Entendeu? Chegou lá no torneio.